A oportunidade extraordinária de realizar este encontro no Brasil. Como bem ela salientou na sua fala, nós já estivemos algumas vezes a seu convite no Conselho das Américas em Nova York, sempre com um público extremamente interessado e tivemos oportunidade, eu, o presidente Sarney, ministros, nós tivemos oportunidade nessas ocasiões de divulgar o nosso país, de modo que nós queremos cumprimentá-la pela oportunidade que temos agora de abrir este encontro aqui em Brasília. Cumprimentar o querido amigo presidente José Sarney, querido amigo Aloysio Nunes, querido amigo Marcos Pereira, do embaixador amigo Roberto Jaguaribe, o Fernando Filho, cumprimentar a todos e dizer que, na verdade, também eu quero relembrar o que fez o ministro embaixador Jaguaribe, relembrando a figura do fundador do Conselho das Américas, já se lhe dedicou um minuto de silêncio, mas eu quero reiterar mais uma vez, em nome do governo brasileiro, lamentando o seu falecimento. E dizer que, interessante, que estes dias foram dias dedicados aos Estados Unidos, coincidentemente, porque, no sábado, eu tive a oportunidade de receber um telefonema do presidente Donald Trump, que revelou um interesse extraordinário nas relações negociais, políticas, culturais, industriais, empresariais, entre o Brasil e os Estados Unidos. Foi com muita ênfase que ele mencionou esta interação entre o Brasil e os Estados Unidos. Coincidentemente, também, estava eu convidado, a convite do presidente Hélio, de ir ontem à Câmara de Comércio Americana, onde se instalou o novo Conselho, que era, aliás, cumprimentar o embaixador dos Estados Unidos também, e lá eu tive a oportunidade de me dirigir a um público muito qualitativo e, quantitativamente, muito significativo. E, hoje, mais uma oportunidade de falar a empresários neste Conselho das Américas. E, por isso, que eu tenho a satisfação extraordinária de participar deste evento. E, já a senhora Susan Siegel elencou alguns dos atos de governo relativos à busca da saída da recessão, da qual nós saímos, e também à busca do crescimento econômico que todos estamos patrocinando e no qual estamos insistindo. Mas eu quero logo tocar num tema que é fundamental para todos. Eu confesso que, desde o domingo, desde o sábado, na verdade, eu tenho tratado deste tema, talvez cansando um pouco os ouvidos daqueles que me ouvem pela segunda vez, mas, na verdade, cuidar da questão da proteína animal que nós exportamos para 150 países, entre os quais os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, temos até empresas brasileiras lá estabelecidas. E, sempre com muito sucesso, com muito aplauso, a carne brasileira é sempre enaltecida pelos que têm, naturalmente, um paladar adequado para saboreá-la. E os senhores sabem, as senhoras sabem, que, nestes últimos dias, houve, por assim dizer, um grande alarde em relação à carne brasileira, aos produtos de origem animal no Brasil. E, evidentemente, que isto causa, não posso deixar de registrar, um embaraço econômico para o país, porque alguns países, de alguma maneira, já pensam ou pensaram em suspender. Aliás, hoje eu tive uma boa notícia, porque a Coreia do Sul, ainda não confirmei, mas a Coreia do Sul, não é, ministro? Ontem havia pensado suspender e hoje eliminou a suspensão. Exato e precisamente, penso eu, em função da pronta resposta das autoridades brasileiras. E, mais do que da pronta resposta, dos esclarecimentos mais do que cabais, mais do que integrais, em relação à realidade dos fatos. E daí por que eu tomo a liberdade de mencionar alguns números, porque nada como mencionar números para verificar a insignificância do fato. Insignificância, que devo dizer, também não deve ser patrocinada, porque se há desvios, os desvios devem ser apurados como estão sendo apurados. E, sobre serem apurados, puníveis ao depois, como aconteceu até com alguns funcionários, servidores do Ministério da Agricultura, que ainda no dia de ontem já foram dispensados imediatamente pelo senhor ministro Blairo Maggi da Agricultura. Mas, vejam, vou dar números para os senhores, embora venha cansá-los, talvez. Mas, nós temos cerca de 4.383, mais ou menos, plantas frigoríficas no Brasil. Destas 4.383, apenas três tiveram suspensas as suas atividades, em face dessas investigações, muito adequadas, e 18, 19 outras estão sendo objeto de apuração. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Ministério da Agricultura tem 11.300 servidores. Tem cerca de 30 que estão sendo investigados. De fora parte, aqueles que ontem já foram demitidos. Portanto, numa pronta e eficaz ação do governo federal. Dou mais um dado. Nesses últimos seis meses, nós enviamos 880, 860 mil partidas de proteína animal para o exterior. Apenas 184 é que foram, digamos, reanalisadas. E reanalisadas não em função de questões sanitárias, mas em questão de rotulagem, embalagem, etc. De 850 e tantas mil partidas de carne. Eu estou fazendo esta introdução, meus senhores e minhas senhoras, porque isto é fundamental para o nosso país. Os senhores sabem que um dos suportes da nossa economia é a agricultura, no particular o agronegócio e a pecuária. Então, não podemos deixar, digamos assim, transitar, digamos, impunemente, um alarde que, na verdade, não alcança a totalidade dos frigoríficos e dos exportadores brasileiros. Não foi sem razão que, no domingo, logo no começo da tarde, eu fiz uma reunião com os ministros envolvidos nesta questão. Logo depois, com as associações dos produtores da proteína animal. E logo depois, com os senhores embaixadores, de muitos países, embaixadores de muitos países, que importam a carne do Brasil. E até terminamos, muito saudavelmente, num churrasco, onde todos, enfim, degustaram a carne nacional. E não é a carne importada, não. Então, a carne servida para a carne nacional. Eu estou dizendo isso porque é preciso que essas coisas, aliás, ontem alguém me dizia que o Brasil é um país oral. É interessante, não basta você escrever, você tem que falar. Falar, repetir, ladainha, repetir, enfatizar, afirmar, reafirmar, porque, volto a dizer, o Brasil é um país oral. Se você não falar várias vezes, as pessoas até leem, mas não dão tanta importância. Então, volto a dizer que é com uma satisfação imensa que eu participo deste encontro, senhora Susan Siggum, até pela oportunidade que estou tendo para um público privilegiado, um público que pode reproduzir estas informações, fazê-las logo ao início desta fala. Então, reitero a minha satisfação e dizer que aqueles que podem e queiram investir no Brasil, como dizia ontem o doutor Hélio lá na Câmara de Comércio, podem fazê-lo, porque em pouquíssimo tempo, em nove meses, menos, dez meses, na verdade, como efetivo, eu tenho seis meses de governo, nós já conseguimos alguns feitos mais do que razoáveis. O primeiro deles, como aqui foi mencionado, a questão da queda da inflação. Nós estávamos com 10,7 no início do ano passado e chegamos ao final com 6,29 da inflação, ou seja, abaixo do teto da meta, que era 6,50. E hoje está em torno de 5% a inflação, a indicar que, ao longo do ano, nós vamos ter, talvez, muito abaixo do centro da meta, que é 4,5. Isto é fruto de uma política econômica muito responsável, que traz consigo também, os senhores sabem disso, uma redução da taxa Selic, que vem baixando, reduzindo-se sensivelmente, redução dos juros, naturalmente, anunciando-se, embora eu tenha muita cautela em mencionar esse fato, mas, preenunciando, pelo menos, a hipótese de que, talvez, ao final do ano, ou ainda durante o ano, nós tenhamos, ao invés de dois dígitos dos juros, um dígito apenas. O que significa uma confiança muito grande no nosso país. E, convenhamos, eu devo registrar, com certa ênfase, que aquilo que esperávamos viesse a acontecer no semestre que vem, pelo menos, já começou a acontecer agora. Modestamente, não é? Vagarosamente, mas quando se anuncia, como se anunciou, a abertura de 35.600 empregos no mês de fevereiro, depois de 22 meses de queda negativa, não é? Sempre havia uma redução e não um acréscimo. Este é um fato alviçareiro, que não pode deixar de ser ressaltado como o fruto das medidas econômicas que vêm sendo tomadas no país. Quando eu vejo que uma agência internacional, a MUDES, nos classifica, nos tira do negativo, não é? Para o estável, portanto, aumentando a nossa possibilidade, voltarmos a ter um grau de investimento expressivo, isto significa, mais uma vez, o reconhecimento internacional. Portanto, essas agências de risco já reconhecem que o cenário é muito mais positivo, não é? Quando nós vemos medidas, convenhamos, quando nós vemos medidas como aquela que nós tomamos no final do ano, que é a questão da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, isto significará entre este período e o mês de junho, ou julho, quando os vários trabalhadores, são milhões de trabalhadores, que estão tendo acesso a essas contas. Mas significa também, se de um lado satisfaz aqueles que tinham as contas paralisadas, por outro lado, também vem a significar uma injeção na economia brasileira de cerca de 35, 40 bilhões de reais, não é? São dados extremamente positivos. Quando nós verificamos que temos um apoio extraordinário do Congresso Nacional, os senhores empresários americanos sabem como é importante a convivência, porque os Estados Unidos da América também é o berço dessas relações democráticas, não é? No presidencialismo democrático, o Executivo age governando com o Congresso Nacional. Dependemos do Congresso Nacional. Ora bem, aqui no Brasil, o Congresso Nacional nos dá um apoio extraordinário. Não foi sem razão que o chamado teto dos gastos públicos, que é a primeira coisa que se dizia quando nós assumimos, dizia, olha, o governo, antes de qualquer coisa, tem que começar a cortar na carne. Portanto, fazer um teto para os gastos públicos. Nós mandamos essa proposta para o Congresso Nacional e ela foi aprovada por maioria expressiva, tanto na Câmara como no Senado Federal. Portanto, dando mais uma vez a dimensão do apoio e da interação existente entre o Legislativo e o Executivo, pautado por uma palavra que é aquela que dirige o nosso governo, que é a marca do nosso governo, que é o diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com os setores sociais, como estamos fazendo aqui. E fazemos permanentemente este diálogo com todos os setores sociais. Porque muitas e muitas vezes dizem, ah, o Temer está preocupado só com economias, as contas públicas. Não é isso, não. Quando nós falamos, por exemplo, do teto de gastos, que foi aprovado por essa expressiva maioria, nós dissemos, nós dissemos, nós temos que dar sequência a isto no plano econômico ainda. E, para tanto, é preciso uma readequação da legislação trabalhista, que, de resto, foi objeto de um acordo, vejam bem o que é o diálogo, de um acordo entre trabalhadores e empregadores. No dia que nós lançamos, no final do ano, o projeto de lei, aqui não se trata de emenda à Constituição, de projeto de lei, quando lançamos esse projeto de lei, falaram sete ou oito sindicalistas e uns sete ou oito representantes de federações de indústria, confederação de indústria, enfim, foi fruto de um acordo. E, como se trata de lei ordinária, eu penso que, em brevíssimo tempo, nós teremos também essa modernização da legislação trabalhista, que não tira nenhum direito do trabalhador. Eu quero deixar isso muito claro, que jamais nós imaginaríamos um governo que começasse a tirar direitos do trabalhador. Em primeiro lugar, porque é juridicamente impossível. Quando vocês abrem a Constituição lá nos direitos sociais, vocês veem o elenco. Aqui os direitos sociais não estão arrolados em lei ordinária, estão arrolados na estrutura do Estado, portanto, na própria Constituição. Vêm lá os direitos dos trabalhadores, estão lá elencados quem é que vai ousar violar, embora muitas vezes se ouse, mas quem vai ousar violar o texto constitucional. E é curioso notar, e eu verifiquei isso há algum tempo atrás, que da leitura dos direitos sociais, entre eles está o reconhecimento, é o inciso 10 desse dispositivo, está o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Eu digo isso porque, na verdade, as pessoas dizem, ah, vai fazer o acordado sobre o legislado, agora o acordado vai ser pressão do empresariado sobre o trabalhador. Ora bem, já há uma previsão constitucional. Evidentemente, que este tópico que eu estou mencionando, reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, não está a significar que você vai pegar aqueles 35 artigos, parágrafos, incisos, que dão direito ao trabalhador para reproduzi-los na convenção coletiva. Quando o constituinte disse, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, ele quis expressar a garantia daquilo que fosse acordado, daquilo que fosse fruto da vontade de ambos os setores produtivos do país, trabalhadores e empregadores. Então, o que este projeto de lei está fazendo e sobre o qual se fez tanto alarde, nada mais é do que regulamentar, simplesmente, esse dispositivo constitucional. Ora, isso é mais um avanço. Eu estou dizendo, porque muitas e muitas vezes há manifestações preocupadas com o sistema legislativo relativo às relações de trabalho. E eu estou dizendo que, de um lado, isto incrementa a produção, porque se nós temos 12, 13 milhões de desempregados, a única maneira de obter emprego é incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar o setor de serviço, incentivar o agronegócio, para que os empregos se abram. Onde é que você vai obter emprego? No poder público? Chega, já tem muita gente. Até demais. Então, nós precisamos fazer esse incentivo. E o ministro Marcos Pereira sabe disso, trabalha nessa direção. E, para tanto, nós precisamos ter, digamos assim, o convencimento. Precisamos ter os vários setores sociais imbuídos dessa certeza, para que isto não se transforme num gesto apenas político de situação ou oposição, mas num gesto de apoio ao país, para que o país se desenvolva, cresça e produza empregos. De igual maneira, devo dizer, em relação à previdência social. Eu reconheço um tema mais complicado. Mas também, convenhamos, em primeiro lugar, jamais houverá vulneração de direitos, que muitas vezes diz, ah, o governo quer tirar dos pobres. Eu digo uma coisa aos senhores, estatísticas que eu tenho, mais de 60% de quem vai se aposentar, se aposenta pela integralidade, porque, lamentavelmente, até ganha o salário mínimo. Então, o mínimo é o salário mínimo da aposentadoria, 60% já está. O grande problema não é de ajuste de contas apenas, não é isto que está em pauta, também é isto, mas não apenas isto. O que está em pauta é a equalização, a parificação, entre os vários regimes de previdência social, entre aqueles da classe política, entre aqueles que estão no serviço público, e entre aqueles trabalhadores, até os braçais, não é? O regime geral, portanto, da previdência social e os regimes especiais da previdência social. Esta parificação, esta equalização, é fundamental para o nosso sistema, porque senão, devo dizer, o Brasil poderá vir a ter dificuldades. Não terá, porque anunciar que nós podemos ter dificuldade pode desestimular os investidores. Eu estou garantindo que nós não vamos ter, nós vamos aprovar uma reforma, como aprovamos muitas outras. É claro, haverá discussões do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o senhor dessa matéria agora, até porque ela será, virá à luz por uma emenda à Constituição, que depende apenas da atuação do Congresso Nacional. Mas nós vamos aprová-la, vamos aprová-la com uma ou outra adequação, quem sabe, mas vamos aprová-las. E eu devo dizer, além daqueles fatores que anunciei, da retomada do emprego, da nota da MUDES, vocês vejam, nós temos um exemplo concreto. O exemplo concreto é dos quatro aeroportos que nós colocamos para concedê-los. E as primeiras notícias eram, ah, não vai haver licitante, ainda não se confia no Brasil. Houve licitantes e com ágio extraordinário, não é? Com ágio extraordinário, como aconteceu com a Companhia de Energia Elétrica lá do Igoiais, há dois meses atrás, mais ou menos. Foi ela levada a leilão, foi com ágio também extraordinário. E, de igual maneira, é interessante no Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, até no dia que colocou em licitação lá um dos setores da administração pública, me telefonou, felicíssimo, porque o ágio também tinha sido extraordinário. Ora, isso significa uma crença, uma credibilidade no país que está renascendo. Eu não teria coragem de fazer esse discurso há oito meses atrás, confesso aos senhores, não é? Mas hoje eu posso fazê-lo com a maior segurança. Portanto, a mensagem que eu lhes quero transmitir, sem embargo, de uma ou outra dificuldade política, os senhores sabem que elas existem, não vamos ignorá-las, mas a mensagem que eu quero lhes transmitir é esta. O Brasil tem rumo e não vai distrair-se. Ou seja, não vai distrair-se em função de outros fatos. Porque no nosso sistema, institucionalmente, muito seguro, executivo executa, legislativo legisla, judiciário jurisdiciona. É isso que está acontecendo. Cada um se organiza e exerce as suas atividades harmoniosamente. Até porque, se houver desarmonia, há uma inconstitucionalidade. O constituinte, quando criou o Estado brasileiro, sob o governo do presidente José Sarney, disse claramente, os poderes são independentes e harmônicos entre si. De vez em quando, quando eu vejo dicções, dizendo, o poder tal litiga com o poder tal, eu digo isso é uma inconstitucionalidade. Não pode haver. Porque nós todos somos servos da vontade popular. E foi a vontade popular que criou o Estado. Foi a vontade popular que disse, olha, eu vou fazer com que vocês exerçam o meu poder, o poder do povo, por meio de três órgãos. O legislativo, executivo e o judiciário. Cada um cumpre a sua tarefa. E é isso que está acontecendo no Brasil. Que é um fenômeno, convenhamos, de uma espécie de reconstitucionalização do nosso país. Porque se nós não tivermos as regras jurídicas sendo obedecidas, nós desarticulamos a sociedade. A única razão para a existência do direito é que ele fixa as regras do jogo. Se eu contrato alguém, eu sei quais são as regras do jogo. Se eu constituo uma empresa, eu sei quais são as regras do jogo. Então, nós temos essa responsabilidade fiscal que está sendo levada adiante ao lado da responsabilidade social. Porque também, convenhamos, quero dizer aos senhores, a senhora Susan Siegel, nós temos muita pobreza ainda no país. Então, certos programas, como o programa Bolsa Família, o programa Casa para Todos, Minha Casa, Minha Vida, são programas que estão indo adiante. Eu ontem dizia na Câmara de Comércio que para este ano nós temos no orçamento verbas para construir 600 mil unidades habitacionais. O que significa preocupação com os mais vulneráveis, mas também uma forma de agilizar a construção civil. Porque são 600 mil casas que vêm à luz. Nós lançamos para os mais carentes o chamado cartão reforma. O sujeito vai à Caixa Econômica Federal, quem ganha até 1.800 reais. Eu estou fazendo um pouco de propaganda do governo aqui, porque é importante que eu diga isso aos senhores. O sujeito vai à Caixa Econômica Federal e lá saca 5 mil reais a fundo perdido. Não precisa devolver. E com isso ele pinta a sua casinha, acrescenta um quarto, acrescenta um banheiro. Mas para não ficar apenas no assistencialismo, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos também lançando um programa de regularização fundiária nas cidades. Porque há milhares e milhares de pessoas, se não milhões, que moram especialmente nas grandes cidades, que não têm endereço, não têm posse, não têm propriedade do local onde ele está. O Ministério das Cidades já entrou em contato com tribunais de justiça, cartórios, vários estados, por uma ação conjunta, a fim de que possamos fazer a regularização fundiária nas cidades. E no tocante ao campo, nós estamos titulando, dando títulos àqueles que foram assentados e que durante anos e anos não receberam a titulação. Estão numa insegurança extraordinária. O nosso plano, já em execução, é dar o título de propriedade àqueles que foram assentados. Portanto, regularizando o panorama normativo e institucional no nosso país. Por isso que eu digo, senhores e senhoras, sem medo de errar, invistam no Brasil. Vocês, os senhores e as senhoras, terão a mais absoluta convicção lá adiante de que sairão ganhando. Aliás, quem comprou a ação da Petrobras há um ano e meio atrás, mais ou menos, que a Petrobras era uma palavra feia. Hoje é uma palavra bonita, porque ela recuperou a sua credibilidade. O seu valor de mercado aumentou em 145%. Imagine quem comprou a ação há um ano e meio atrás. A Eletrobras aumentou em 245%. Banco do Brasil em mais de 100%. Então, o Brasil, primeiro, está acreditando em si próprio. E, como nós temos uma legislação que incentiva a aplicação não apenas do capital nacional, mas também do capital estrangeiro, nós queremos que os Estados Unidos e quem mais possa invista com muita força, com muito entusiasmo, com muita segurança no nosso país. Nós estamos tomando também, nesse sentido, medidas desburocratizantes que facilitam enormemente a criação de empresas aqui no nosso país. Enfim, eu agradeço muitíssimo a oportunidade que estou tendo de lhes dirigir a palavra. Cumprimento novamente a senhora Susan Segal e todos que aqui estão. E digo, vamos investir no Brasil. Permitam-me a repetição. Todos nós ganharemos. Muito obrigado. Peço a todos que permaneçam em seus lugares enquanto o presidente da República se encaminha para a saída. o que quiser. O que quiser. Nós estamos acompanhando ao vivo a participação do presidente Michel Temer na conferência de cidades latino-americanas. O presidente Michel Temer acabou de fazer um discurso. Senhoras e senhores, tenho o prazer de chamar ao púlpito o excelentíssimo senhor Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores. e senhores, os que a gente pode fazer um discurso. A senhora, O que é que a gente pode fazer isso? Você pode fazer uma decisão do que A senhora Susan Siegel, que dirige o Council of the Americas e que co-patrocina esse encontro, de mãos dadas com a nossa Apex Brasil, aqui representada pelo embaixador Roberto Jaguaribe. O presidente Michel Temer já se ausentou. Eu quero cumprimentar o presidente José Sarney, presente entre nós. José Sarney conquistou um lugar de honra na história do nosso país por ter presidido o Brasil no momento em que nós reconstruímos as nossas instituições democráticas. E, na sua ação diplomática, em colaboração com o presidente da Argentina, Raul Afonso, promoveu uma profunda mudança de paradigma das relações do Brasil com os nossos vizinhos do Cono Sul, transformando o que era uma rivalidade histórica em uma cooperação no Mercosul, uma cooperação da qual nós esperamos tantas coisas positivas ainda para o futuro. Saúdo os meus colegas aqui presentes, de ministério, o ministro Marcos Pereira, da indústria, comércio, de Comércio Exterior e Serviços, o ministro Fernando Guerreiro Filho, de Minas de Energia, aos diplomatas aqui presentes, empresários, senhoras e senhores. Eu começo por agradecer o convite do Conselho das Américas e da Apex para participar desse evento, que trata de um tema central para o Brasil, que é a retomada do crescimento e as oportunidades de investimento que se abrem para o nosso país, em nosso país, nesse momento da nossa história. Eu também gostaria de homenagear a memória de David Rockefeller, que faleceu aos 101 anos depois de uma vida plena de realizações, nos deixando um precioso legado para as Américas e também para as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente Temer já nos falou com uma clareza clareza de elocução, que é uma característica sua, mas que exprime também uma clareza de ideias, de objetivos, de propósitos, de um governo que não é apenas um governo de transição, é um governo reformista, é um governo que está refazendo os fundamentos da nossa economia, da nossa macroeconomia, e abrindo caminho para uma nova fase de desenvolvimento do Brasil depois da superação da crise que vivemos. Vou falar ainda hoje dos meus colegas, Moreira Franco, Marcos Pereira, Meirelles, sobre as perspectivas, Diogo, e as perspectivas da nossa economia e as novas oportunidades que se abrem diante de nós. Eu quero me concentrar, meus amigos, no papel que desempenha a política externa do nosso país, nesse esforço pela retomada do crescimento e como a nossa diplomacia econômica está efetivamente engajada e empenhada nesse esforço do governo brasileiro de superar aquela que foi a mais grave recessão da nossa história recente. Nós estamos animados pelo fato de que mesmo num cenário de crise o nosso comércio exterior tenha gerado um superávit de 48 bilhões de dólares em 2016, que foi o maior, presidente Sarney, dos últimos 15 anos, impulsionado, evidentemente, por este setor da qual nós somos grandes campeões, que é o agronegócio. apenas no primeiro trimestre, no primeiro bimestre, melhor dizer, de 2017, o comércio exterior brasileiro cresceu 18,3%, que é um sinal, entre outros sinais alentadores que todos nós captamos, especialmente os empresários captam, de que as coisas começam a mudar e que o Brasil comece a se mover para a frente. Isso não significa que não tenhamos grandes desafios ainda, é claro que temos. O cenário internacional é um cenário de incertezas, de desafios crescentes, ressurgem várias partes do mundo reflexos de protecionismo, de protecionismo, de nacionalismo, restrições a comércio, a investimentos, e, o que é pior, aqui ou ali, sentimentos xenófobos. nós não vamos enfrentar esses desafios requentando velhas fórmulas do passado que já se provaram equivocadas. Ao contrário, o Brasil os enfrenta com abertura, com integração, com cooperação. o Brasil os enfrenta de olhos postos em uma economia adaptada ao século XXI, moderna, competitiva, dinâmica, produtiva e aberta. Eu não vou improvisar na minha gestão no Ministério de Relações Exteriores. Trabalho sobre a orientação do presidente Temer, como trabalhou sobre essa orientação o ministro José Serra, dando prioridade à maior inserção do Brasil na economia global. Essa é uma tarefa premente. O Brasil tem, ainda, uma participação tímida no comércio mundial. Pelo menos se comparamos essa inserção com o seu peso no mundo, com o seu peso econômico, a sétima economia, a maior economia do mundo. Pois, sendo a sétima economia do mundo, nós ocupamos apenas a 25ª posição no ranking dos importadores e exportadores, segundo dados da OMC. Evidentemente, uma economia que tem um país que tem um enorme mercado interno, ele tende a aproveitar as oportunidades do seu mercado interno. Os investidores estrangeiros que têm empresas aqui no Brasil sabem disso. É um enorme valor que tem o mercado interno brasileiro. no entanto, meus amigos, todos nós sabemos também que é preciso que o Brasil se insira mais, de uma maneira mais audaciosa e mais marcante no comércio internacional, tanto nas nossas exportações quanto nas nossas importações, porque vemos nisso um fator de dinamização da nossa economia, do nosso próprio mercado interno. nós temos três objetivos centrais definidos pelo presidente Temer. Aumentar a nossa rede de acordos comerciais, que ainda é muito diminuta, reduzir o número de barreiras injustificadas aos nossos produtos e atrair mais investimentos. Essa é a orientação que recebemos do presidente Temer. No que diz respeito à rede de acordos, prevalecerá uma concepção universalista. Queremos mais e melhor comércio com países de diferentes níveis de desenvolvimento. Nós acreditamos no comércio internacional como um fator não apenas de dinamização das economias, como um fator civilizatório, le du comércio, como diziam os antigos. Nós seguiremos trabalhando com pragmatismo, no fortalecimento tanto dos nossos relacionamentos tradicionais, como aquele que mantemos com os Estados Unidos, com a União Europeia, China e Japão, quanto no relacionamento com algumas das economias que mais crescem no mundo, como a Índia, a Coreia e os países do Sudeste Asiático e da região do Golfo. É claro que os nossos acordos dependem também de uma modernização do Mercosul. O bloco continua sendo um fundamental para a estabilidade e a prosperidade da América do Sul. Logo nos meus primeiros dias como chanceler, eu creio que dois dias depois de Poçato, eu viajei a Argentina e eu constatei a crescente convergência dos sócios fundadores do Mercosul com relação à necessidade de tornar o Mercosul uma plataforma efetiva para aumentar a competitividade das nossas economias. Os quatro países fundadores estão igualmente comprometidos, sintonizados politicamente nesse compromisso em eliminar as barreiras que ainda existem ao comércio na nossa região. Tornar o Mercosul efetivamente uma zona de livre comércio, eliminando os entraves que ainda persistem para que o Mercosul venha a se tornar aquilo para o qual ele foi idealizado, o presidente Sarney. É uma zona de livre comércio. Mais ainda, nós queremos ampliar essa agenda, além da agenda comercial. É hora do Mercosul ter um acordo de facilitação de investimentos e também de compras governamentais. Nós estamos empenhados já em negociações efetivas entre os países do bloco e o nosso objetivo é que esses acordos venham a ocorrer ainda este ano. Os primeiros de cooperação e facilitação de investimentos até o final desse semestre, sobre a presidência pró-têmpore da Argentina e o de compras governamentais sobre a presidência pró-têmpore do Brasil ao final do segundo semestre. Nós ainda estamos muito empenhados em aprofundar os laços de cooperação, facilitação de comércio, de investimentos com os países sul-americanos que integram a aliança para o Pacífico. O Chile, o Peru, a Colômbia, de olho também em tornar mais fluídas e mais dinâmicas as nossas relações com o México. o México. Os membros do Mercosul concordaram em intensificar a negociação com outros blocos e o que está hoje colocado no nosso radar é o acordo com a União Europeia, que será fundamental. Nós esperamos concluir ainda este ano, este ano, um acordo político amplo para depois de 2018 nós concretizarmos os acordos, digamos assim, substanciais em matéria de comércio, investimentos e outros temas. Nós vamos trabalhar, evidentemente, para remover as barreiras que afetam ainda as nossas exportações, especialmente as exportações agrícolas. É uma negociação bastante intensa, mas nós sentimos do lado da União Europeia uma disposição crescente, aliás, uma disposição inédita, se considerarmos o passado recente, ministro Marcos Pereira, em concluir essa negociação. Importante para a União Europeia e para nós, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, da política externa. Nós lançaremos em breve, ao lado do Ministério da Agricultura e da Apex, este programa Pan Agro, a que se referiu agora há pouco o embaixador Jaguaribe. A iniciativa é composta por uma série de ações específicas de ampliação do acesso a mercados, ao agronegócio, que incluem a defesa dos interesses do setor e a promoção da imagem da agricultura brasileira, que é a mais ambientalmente sustentável do planeta. nós estamos vendo com preocupação, eu não diria crise, mas o incidente atual, e o presidente Temer já nos falou a respeito da resposta rápida que o governo brasileiro está dando a todas as interrogações que surgiram evidentemente a partir da divulgação de alguns fatos, que, embora isolados, embora não comprometam o nosso sistema de fiscalização, de controle sanitário, são fatos que merecem e estão sendo apurados e circunscritos à sua real dimensão. por fim, nós vamos redobrar os esforços, meus amigos, para atrair novos investimentos, especialmente no setor da infraestrutura, como foi referido agora há pouco, inclusive, pelo Susan Siegel, o setor de infraestrutura, que é um dos nossos principais gargalos, um dos principais obstáculos ao nosso crescimento sustentável. E, em todos os nossos contatos, nós estamos vendo, verificando um crescente interesse pelos projetos de investimentos em infraestrutura, já formulados pelo governo brasileiro, e aguardamos com confiança os novos leilões de concessão na área de infraestrutura, que espero terão o mesmo êxito que teve esse leilão recente a que se referiu o presidente Temer em relação aos aeroportos. Por fim, meus amigos, o Brasil manterá o seu firme compromisso no sistema multilateral, em todas as suas vertentes. Nós acreditamos no sistema multilateral, nós defendemos uma ordem econômica e nacional aberta, regida por regras válidas para todos, porque o contrário disso é a lei da selva. Regras que favoreçam o fluxo de comércio e de investimento. A nossa mensagem é clara, um mundo baseado em regras que ofereçam as melhores garantias contra o risco de uma espiral protecionista que pode ter efeitos nefastos para a economia global. Este evento, com a participação de altos funcionários do governo brasileiro, é a prova de que o Brasil está aberto aos negócios, pronto a firmar novos acordos, empenhado a enfrentar os desafios da inserção competitiva na economia global. Agradeço a todos e desejo que tenhamos aqui um excelente trabalho. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade desse encontro e me colocando à disposição, o Ministério de Relações Exteriores à disposição para que este esforço, este esforço coletivo para desenvolvermos o Brasil com base entre outros fundamentos no comércio internacional e nos investimentos tenha bons frutos. Muito obrigado. 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 Os nossos agradecimentos ao Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Ninos. Convido ao púlpito agora o excelentíssimo senhor Marcos Pereira, Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para fazer a sua intervenção. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o ex-presidente José Sarney e também cumprimentar a senhora Susan Siegel e agradecer o convite para participar dessa primeira edição do Latin America Series aqui em Brasília e em nome dela agradecer também a todos e cumprimentar a todos os membros do Conselho das Américas. Quero cumprimentar Aloysio Nunes pela sua oportuna, brilhante intervenção e também cumprimentar o Jaguaribe, Roberto Jaguaribe, presidente da Apex Brasil, pelas suas palavras oportunas. Também parabenizar os organizadores do evento pela iniciativa de transmiti-lo online via web. Isso é um mecanismo hoje muito importante e que penso dar mais acesso à população em geral sobre os temas de relevância que aqui estamos e iremos debater ao longo do dia. A nossa mensagem, senhoras e senhores, é em consonância com o que trouxe aqui o presidente Michel Temer e com o que trouxe aqui também o nosso chanceler, ministro Aloysio Nunes. O Brasil está passando por um momento importantíssimo na sua história. Um momento de reconstrução, de reformulação dos seus pilares. Nós estamos sob a batuta do presidente Temer, sob o comando do presidente Temer, conduzindo duras, duras, mas necessárias reformas. O governo, como um todo, os senhores verão isso ao longo do dia, na fala dos meus colegas, que aqui virão, como ministro Meirelles, ministro Diogo, que o governo está preocupado e focado em melhorar o ambiente de negócios. Por isso, nós estamos trabalhando para a elaboração de políticas que encorajem a realização de investimentos domésticos, mas também que atraiam o capital estrangeiro. Nós estamos pautados pela construção de um Estado menos intervencionista, visando fomentar o desenvolvimento de um ambiente transparente, seguro e de confiança restaurada. Isso nós podemos ver nesses dez meses praticamente de governo. Nós entendemos que esses elementos, a transparência, a segurança, a confiança, eles são essenciais para melhorarmos a inserção do nosso país na economia global. E por isso, estamos comprometidos, como disse aqui o ministro Aluísio, com a abertura ao comércio internacional, com a desburocratização, falo mais a seguir um pouquinho sobre a desburocratização, com o aumento da produtividade e da inovação, e, evidentemente, com a atração de investimentos. Nós vemos os Estados Unidos como um parceiro essencial nesse processo de reconstrução. Quero cumprimentar o embaixador dos Estados Unidos. Tivemos uma reunião, uma audiência produtiva há duas semanas lá no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E quero dizer também que os nossos países mantêm relações comerciais sólidas, tanto pela intensidade quanto pela qualidade dos fluxos comerciais. E aí eu preciso citar alguns números aqui para ilustrar o que nós estamos focando. Como dito pelo ministro Aloysio, quase 47% quase 47 bilhões de dólares foram a balança de comércio entre os no ano passado. E 23 bilhões de dólares para cada entre importação e exportação. Um recorde desde 1999 em toda a série histórica de levantamentos feitos pelo governo brasileiro. Os números fazem dos Estados Unidos, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, um principal parceiro comercial do Brasil. Hoje, atrás apenas de China. Além desses números, a composição dessa corrente comercial também faz dos Estados Unidos um parceiro comercial absolutamente prioritário. O nosso fluxo comercial é composto majoritariamente por produtos de maior valor agregado. 78% das exportações e 95% das importações brasileiras são de produtos industrializados. Isto falando em relação aos Estados Unidos da América. Em relação aos investimentos, nós sabemos que a presença de empresas americanas no Brasil sempre foi grande. Os últimos dados disponíveis mostram que os Estados Unidos ocupam a primeira posição no ranking do estoque de ED no Brasil e também na modalidade de participação no capital. Quase 20% do estoque de investimentos estrangeiros recebido pelo Brasil é de origem americana, segundo dados do Banco Central brasileiro. Os números são relevantes, mas temos ainda espaço a ser explorado pelos investidores americanos e por isso nós estamos preparando o nosso país para recebê-los e para que possamos avançar. Lá no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, nós estamos trabalhando ativamente junto com todo o governo brasileiro para melhorar o ambiente de negócios, para diminuir o chamado custo Brasil. Foi nesse sentido que eu trago aqui a informação para as senhoras e para os senhores que, no ano passado, em conjunto com o setor privado, nós implementamos e estamos implementando um pacote de 47 medidas de desburocratização e simplificação de procedimentos administrativos no MEDIC e nas quatro entes vinculadas ao Ministério. São medidas que visam melhorar a qualidade dos serviços públicos, mas também melhorar o ambiente de negócios para os investidores. Aliás, essas 47 medidas anunciadas no final do ano passado foi matéria de um jornal importante do Brasil focado no trade da produção, o jornal Valor Econômico e foi, inclusive, matéria de grande relevância em veículos internacionais também. Essa é uma determinação do presidente Temer para todos os ministros que verifiquem o que é desburocratizável e o façam na sua respectiva pasta. Decorrente de uma consulta pública que fizemos, recebemos mais de 200 sugestões de desburocratização. 47 delas focadas no Ministério da Indústria, Comércio Exterior, as quais já estão sendo implementadas. Outras referentes a outros ministérios já encaminhamos aos respectivos ministros e também ao ministro-chefe da Casa Civil. Quero pontuar aqui apenas algumas medidas para que os senhores tenham noção do que estamos falando. No Instituto de Metrologia e Padronização, o Inmetro, por exemplo, nós revisaremos todos os procedimentos internos e aperfeiçoaremos os seus sistemas de análise de processos. O tempo hoje para a acreditação de organismos e laboratórios é, em média, 24 meses. Ao final dessa revisão de processos e procedimentos e desta padronização será reduzido para 12 meses. no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, haverá também uma padronização de processos de exames de pedidos de concessão de registro de marcas e patentes por meio da revisão de marcas e de normativos. Na SUFRAMA, por exemplo, que é a administradora da Zona Franca de Manaus, nós reduziremos o prazo para análise de relatórios de projeto de pesquisa e desenvolvimento, o PID, sob a lei de informática, de seis para três anos. De maneira que, no âmbito do polo industrial da Zona Franca de Manaus, os processos de análise dos pedidos de licenciamentos de importação deverão também ser reduzidos de seis horas para duas horas. Tudo isso será implementado até o final deste ano. Algumas medidas, aquelas que envolvem apenas adequação de normas vigentes e que dependem exclusivamente do Ministério da Indústria, serão e já estão sendo implementadas imediatamente. Algumas em dois meses, algumas em três meses e, no máximo, até 18 meses. Estas, com um tempo maior, dependem e exigirão um pouco mais de tempo porque envolvem outros ministérios e outros órgãos do governo federal. nós criamos uma central de monitoramento para acompanhar a execução do pacote de desburocratização e esperamos que essas ações sejam implementadas até o final, como eu já disse, até o final deste ano. Na área de facilitação de comércio, uma das mais importantes iniciadas pelo governo Temer e intensificadas, o mais importante, a meu ver, é o programa Portal Único do Comércio Exterior, que é uma iniciativa do MEDIC e do Ministério da Fazenda em coordenação com outros 20 órgãos do governo federal. O portal é uma ferramenta essencial para a revisão, desburocratização e modernização de todos os processos relacionados ao comércio exterior. Aliás, nós lançaremos a primeira fase do portal voltada às operações de exportações. depois de amanhã, aliás, amanhã, hoje é terça-feira, é que eu vim para Brasília no domingo à tarde, nós estamos trabalhando, não é, Jaguaribe? Nesse tema aí, desde sábado, da carne, que eu já falo pouquíssimas informações para os senhores daqui a pouco, mas nós lançaremos depois de amanhã, na quinta-feira, junto com o presidente Temer, lá no Palácio do Planalto, o modal exportação, módulo aéreo, ainda neste mês de abril, o módulo exportação, modal terrestre e marítimo, e no segundo semestre, o módulo importações. De maneira que, até o final deste ano, toda essa janela única de comércio exterior do governo brasileiro estará no ar. A implementação deste portal atende uma das medidas previstas no acordo de facilitação de comércio da Organização Mundial do Comércio, que entrou em vigor no último dia 22 de fevereiro, e mostra o comprometimento do governo brasileiro com as regras do sistema multilateral de comércio. No âmbito das políticas de incentivo às exportações, nós estamos, e tivemos há 15 dias uma produtiva reunião, trabalhando na revisão do Plano Nacional da Cultura Exportadora, essa iniciativa, o PNCE, o Plano Nacional da Cultura Exportadora, busca identificar empresas com potencial e trazê-la para a atividade exportadora. Empresas que nunca exportaram, empresas que já exportaram e não exportam mais, e empresas que exportam esporadicamente. A ideia é implementar nessas empresas uma cultura exportadora. E nós estamos revisando esse programa, temos hoje mais de 2.300 empresas cadastradas nesse programa, e tem também a parceria de vários entes do governo. O aprimoramento do regime das zonas de processamento de exportação também merece destaque nesse contexto. uma vez que potencializa as oportunidades de negócios no país e estimula as nossas exportações com reflexos positivos sobre a geração de emprego e renda, que é o nosso maior desafio. Temos também em andamento e um pleno sucesso o programa Brasil Mais Produtivo, uma outra prioridade do MEDIC, que visa aumentar a produtividade e a competitividade do país por meio de apoio a aproximadamente 3 mil empresas industriais, empresas de pequeno e médio porte. Para que os senhores tenham ideia do tamanho dessas empresas, são empresas entre 11 e 200 funcionários. A média de aumento de produtividade nas empresas que já receberam a consultoria do Programa Brasil Mais Produtivo é de 50%. E isso revela um sucesso do programa. Tanto é verdade que nós já estamos expandindo as quatro áreas que o Programa Brasil Mais Produtivo atua, que é metal mecânico, moveleiro, calçados e vestuários e confecções. Nós estamos ampliando para também a conectividade e digitalização e também para eficiência energética. Nós queremos com essa ampliação do Programa Brasil Mais Produtivo saltarmos de 3 mil para 15 mil empresas atendidas por esse mecanismo. Para nos adequarmos aos desafios trazidos pela chamada Quarta Revolução Industrial, nós formamos, nós criamos uma força-tarefa de instituições públicas e privadas para a elaboração de uma política brasileira para manufatura avançada que pretendemos lançar ainda neste ano. Nós estamos trabalhando numa política industrial para o futuro, não uma política pontual, meramente subsidiada por incentivos, mas uma política que coloque o Brasil na rota da competitividade global e que faça com que o Brasil entre de vez nesta era da indústria 4.0. E aí nós estamos inicialmente chamando esse programa de Rota 2030. Nós queremos pensar a indústria brasileira daqui para lá. Ainda dentro das iniciativas de fomento à inovação, nós temos trabalhado no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para reduzir o backlog. O ano passado, pela primeira vez depois de muitos anos, o número de patentes concedidas foi maior do que o número de patentes requeridas. Sabemos que ainda é pouco, sabemos que o desafio é grande, mas que já é um avanço na linha, na medida em que esse é um dos nossos maiores desafios. Parte desse trabalho dentro do INPI compreende o projeto piloto, o PPH, que é conduzido pelo INPI e pelo escritório de patente de marcas dos Estados Unidos, o USPTO. Nós estamos trabalhando juntos e o projeto, o primeiro do tipo criado no Brasil, está em seu segundo ano e tem gerado informações importantes para avaliação de futuras iniciativas que serão tomadas por ambos os escritórios. No mês de junho, nós teremos, é importante ressaltar, após a reunião do diálogo comercial que teremos agora em maio, BDIC e DOC, nós teremos no mês de junho a previsão da reunião, da realização da reunião do fórum de CEOs, esse fórum Brasil-Estados Unidos, CEOs Brasil-Estados Unidos, é um mecanismo integrado pelos presidentes de 12 grandes empresas de cada um dos países e co-presidido também por representantes do governo e da iniciativa privada de cada lado do Brasil-Estados Unidos. A missão desse fórum, o fórum de CEOs, Brasil-Estados Unidos, é discutir e apresentar recomendações aos dois governos e a iniciativa privada como um todo tendentes a desenvolver a cooperação econômica comercial e benefícios das duas sociedades. Além disso, falando rapidamente e sem querer ser redundante e repetir o ministro Aloysio, na agenda de comércio exterior, na agenda externa, nós estamos avançando nas parcerias com os Estados Unidos, na cooperação com outros parceiros como o México, como a União Europeia, Canadá e Índia. Aliás, hoje, na data de hoje, começa a reunião em Buenos Aires da comissão de negociações bi-regionais entre Mercosul e União Europeia. Nós temos técnicos negociadores do Itamaraty, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, vários entes do governo brasileiro, juntos com os demais sócios do Mercosul, para dar continuidade a essa negociação Mercosul-União Europeia. Aliás, muito bem colocada aqui pelo ministro Aloysio, há um apetite, há uma disposição renovada e diferenciada da União Europeia para avançar nessa negociação de livre comércio Mercosul-União Europeia. Para apenas citar um exemplo pessoal que eu vivenciei, no mês de julho do ano passado, em Xangai, na reunião de ministros de comércio do G20, nós realizamos uma reunião bilateral com a Cecília Malstron, a comissária de comércio da União Europeia. E agora, no mês de janeiro, em Davos, realizamos uma segunda reunião bilateral. E a disposição, de fato, para o avanço na negociação, agora em Davos, era totalmente diferente da disposição de julho do ano passado em Xangai. Ocasião em que nós nos propusemos, juntamente com a Argentina, que também participou de uma reunião bilateral em Davos com a Cecília Malstron, haja vista que a Argentina tem a presidência pro-tempore para este semestre, de, como disse Aloysio, no final deste ano termos um anúncio da conclusão das negociações, pelo menos no nível político, para que no próximo ano possamos continuar o avanço no nível técnico. Essa é a disposição do Mercosul, essa é a disposição da União Europeia. E, sobretudo, do governo brasileiro e do governo argentino que tem a presidência durante este ano seguida do Mercosul. eu quero dizer e anunciar para os senhores que, nas sondagens iniciais feitas pelos nossos técnicos aos técnicos europeus, o tema da carne brasileira, o tema da proteína animal brasileira, não será abordado nessa rodada de negociações. Recebi isso hoje pela manhã, a informação do nosso responsável da delegação do MEDIC, que está em Buenos Aires, e também para dar o número que recebi ontem à noite da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, dos 21 frigoríficos que estão sob fiscalização intensiva do Ministério da Agricultura, as exportações realizadas por estes 21 frigoríficos no ano de 2016 não foram mais do que 120 milhões de dólares. No universo de quase 14 bilhões de dólares de exportações somente de carne animal. Portanto, menos de 1% das exportações brasileiras. Isso mostra que é realmente uma situação isolada e algo que o governo brasileiro está tratando com muita maestria e com muita agilidade, com muita transparência, tanto que, como disse o presidente Temer, a Coreia já recuou na decisão de não receber as importações de carne animal brasileira. Estamos trabalhando também, para finalizar, no avanço do acordo de cooperação e facilitação de investimentos dentro do Mercosul e de compras governamentais, junto com o Itamaraty, junto com os demais técnicos dentro do Mercosul. Já concluímos esse acordo de cooperação e facilitação de investimentos, que é um modelo inédito, é uma abordagem inédita, criada pelo Brasil e muito bem aceita pelos demais países. Nós já concluímos este acordo de cooperação e facilitação de investimentos com Moçambique, Angola, México, Malaui, Colômbia, Chile, Peru, Índia e Jordânia. E estamos em estágio avançado com o Marrocos e, como já dito, dentro do próprio Mercosul. Vale ressaltar aqui e um agradecimento também ao Congresso Nacional Brasileiro, que tem dado celeridade a internação destes acordos. Na esfera multilateral, também nós estamos participando ativamente das discussões, a exemplo do debate sobre um acordo de facilitação e investimento no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Para concluir, eu quero dizer que com todas estas ações, senhoras e senhores, nós estamos buscando abrir novos mercados e atrair novos investimentos, promovendo o crescimento econômico e integrando mercados. Nós estamos inaugurando um novo ciclo de desenvolvimento empenhados em integrar cada vez mais o Brasil às cadeias globais de valor. Por isso, eu repito, estamos tratando de melhorar a competitividade de nossas empresas e, ao mesmo tempo, criar um terreno atrativo e seguro para investimentos estrangeiros. Nossa agenda de trabalho é intensa, os desafios são grandes, mas asseguro que será cada vez mais fácil para as empresas estrangeiras prosperarem e investirem no Brasil. Agradeço mais uma vez à SUSA, o convite, ao Conselho das Américas e, por mais essa oportunidade de compartilhar com o público em geral, o que nós estamos fazendo em prol do governo brasileiro, lá no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e em prol do Brasil. O Brasil tem pressa e nós estamos trabalhando para corresponder a essa necessidade de avanço. Finalizo agradecendo e dizendo que nós estávamos, Aloysio, eu costumo dizer não só no Brasil, mas fora do Brasil e gosto de ilustrar sempre com gestos corporais. O Brasil estava à beira do abismo com o governo do presidente Temer e esse novo Brasil, o Brasil já está decolando. Muito bom dia e obrigado. Os nossos agradecimentos ao ministro Marcos Pereira. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer e também de ministros na conferência de cidades latino-americanas. O evento que reúne governo federal, empresários, investidores e sociedade civil é promovido pelo Conselho das Américas em parceria com a Apex Brasil. Em discurso, o presidente Michel Temer voltou a falar sobre a operação carne fraca da Polícia Federal. Afirmou que o governo está dando todas as explicações sobre a fiscalização da carne brasileira aos países que compram do Brasil. O presidente Michel Temer também falou sobre o país estar recuperando aos poucos a confiança do mercado externo. Michel Temer também explicou que a economia brasileira começa a recuperar a confiança das agências de classificação como é o caso da MUDES que já começam a melhorar a nota aqui do Brasil. Nós ficamos por aqui mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na TV NBR a TV do governo federal. Tchau.